Esta animação representa o ciclo-reversor no ar-condicionado, no condicionador de ar. Para que vocês possam observar, é um conjunto um tanto quanto complexo, que trabalha dentro da conformidade sequencial e lógica dos mecanismos. Falhou um o processo todo interrompido. Este material é pertinente ao curso de manutenção de condicionadores de ar e chillers. Para o leigo, para o profissional. São dois tipos de características de cursos moldados para esta personalidade profissional. Aqueles que queiram fazer o download desta animação, está na descrição deste vídeo. E também informações sobre o curso, como nos contatar. Uma boa visualização e um bom download a todos. Abertura Abertura Obrigado.